Salve, salve galerinha do canal, meu game favorito, seja bem-vindo a mais um videjão galera Em mais um episódio de Stubble Guys, sem enrolação, vamos que vamos aqui E é isso aí galerinha, se você curte deixa o likezão aí, ativa o sininho de novo, tô repetindo a mesma coisa Vai, bora, bora, bora ver que... Que fase caiu aqui, pente splash, de novo, novamente Só tá caindo fase repetida, podia cair umas diferentes, né mano Né mano, que que cês acham? Ui, 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 vai Ai, caí, 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 caí Nossa, que isso, que isso Ah, bom, que é burro Da frente seus burros Ai, meu Deus do céu Não vou passar dessa aqui, meu Deus do céu Não vou passar dessa aqui Eee Já deu os dezesseis lá Ah não, aqui tem um tanto de bestalhado É, e eu sou mais um Qualificado com sucesso Bora esperar os marputs que nós aqui Vamos ver o que que vai vir pra nós aqui agora Não, todo mundo vai pelo lado direito Isso aqui já é... Isso aqui já é... Lei, é lei, é lei, galerinha Todo mundo do lado direito aqui, ó Todo mundo pelo lado direito Agora aqui os barcos Pega comigo, pega comigo a visão Opa Opa Que isso, meu amigo Que isso, meu amigo Jogou pra cá Jogou pra cá Não tem erro Opa Jogou pra cá Ah, foi o oitavo, mano Como assim Por uma eu perdi Agora é a hora, hein, galerinha Agora é a hora, hein Vamos ver, vamos ver Block Dash não Que eu não sou bom nesse Block Dash Não sou bom, não tenho sorte Laser R1 é bom Olha, eu só vou falar Veio Eu não sei nem como é que arrasta O maluco aqui, ó Como é que arrasta ele? Toma Carinha aqui Ah, nada aqui não Tá bom Não sei arrastar, mano Oxe Ah, bom O que que aconteceu? Ah, o que que aconteceu? Ah, você não pode pegar nessas pontas, não Mano Não sabia Ah, o que que aconteceu? Ah, o D.V. já ganhou, não? Já ganhou já Só E o Caim Monte Vieiro Levou essa Falei que eu sou bom nesse Black Dash Não é Black não, mano Block Dash Tá bom, galerinha Mas tá bom, tá bom, tá bom Mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Quem não clima? Quem não clima? Queria subir aqui, olha como é que salva aqui O que é isso, maluco? Vibramo todo mundo Vibramo todo mundo Pega Ah, assim foi fácil, não é? Muito fácil, muito fácil Vibramo 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 Bora ver qual que vai cair Flop flip Floor flip Floor flip Eu vou ter primeira Ah não, só parte aqui não Ai, sorte de principiante Talvez Talvez sim, talvez não Ah, pega Pega, pega Cadê, cadê Tem ninguém Que isso, maluco Qualificados com sucesso Não, aqui Nessa parte aqui Tem que ficar ninguém Quatro, cinco Seis Faltam só os dois Até menos os dois ali Sete Oito Paint splash Paint splash Onde é que eu tô? Eu tô lá na frente, mano. Já começou a travar, né? Opa! Fica aí! Fica aí! Pega, pega, pega! Cheguei em segundão! Tá valendo! Bora ver os maluco aqui agora. Nossa, mano! Como é que esse cara conseguiu ainda? Que sorte, hein? Vai Nike, tem Nike aqui, é a raposinha. Ah, bora ver o outro. Aqui já passou, já deu os 16. Poder cair um que eu nunca joguei, mano. Vai cair? Eu não gosto muito desses aqui, não, galerinha. Mas... Tá valendo. Tá valendo. Toma o otário! Toma o otário! Toma o otário! Ah... O que eu fiz? Toma o otário! Vai! Pega! Ah... Quem acertou? Nem sei, nem sei, nem sei. Toma! Ai, caí. Ai, calei, cara. Toma! E... Calma, encalma. Vou jogar a fera agora. Que é, burro! Sai do meu time! Espertão. Toma, encalma. Ah, 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 ah! Tamo perdendo! Tamo perdendo! Vamos jogar! Vamos jogar, bacas! Toma! Toma! O que é, burro! Ah, a gente é do mesmo time! Ah, bicho, é burro demais! Ah, bicho, é burro demais! Ah, bicho, é burro demais! Toma! Ih, hi, hi! Ih, hi, hi! Toma! Ih, hi, hi, hi! Toma, toma, toma! Ah, toma, toma, toma! Ah, ah, ah! Vai! Ah! Ah, ah, ah! Toma, seu otário! Ah! Veio na cabeça! Ah, toma, toma! Ah, de novo! Pega! Pega! Pega, pega, então! Mais uma! Ih! Levamos, levamos, parque! Toma! Hum, toma! Ah, joguei demais! Ganhamos por pouco, hein! Haha! Joguei demais, joguei demais, né, galerinha? É louco! Toma! Olha lá, olha lá! Eita! Ah, o que é desse... O que é desse... Mangoloide aqui? Toma! Ah, haha! Nossa! Estamos perdendo! Não sei! Não dá pra ganhar todas, né, galera? Eita, cuzão! Vai! Acerta! Isso! Dois! Mas por que é que você está ganhando? Não estou de gostar de acertar, né? Toma! 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 Paga a cena aqui! Está doido demais! Está doido demais! Está doido demais! Ai!